A primeira edição do Confeban, Congresso Feminino Batista Nacional 2019, superou todas as expectativas da organização. Cerca de 2 mil pessoas de Rondônia, Acre e interior do Amazonas estiveram na cidade para prestigiar o evento realizado durante todo o final de semana de Páscoa. Nós viemos da cidade de Porto Velho, da capital, para estar apoiando esse evento que é de grande relevância no meio das mulheres batistas nacionais. Atualmente eu estou presidindo em âmbito nacional esse departamento e nós viemos aqui para dizer a essas mulheres o quanto elas são preciosas e o quanto Deus tem um plano na vida de cada uma delas para que elas venham florescer independente de qualquer estação a presença de Deus na vida dela os faça florescer. Nós não estamos aqui pregando placa nem denominação, é o reino de Deus. Um reino que vem e se estabelece nos nossos corações. E de fato muitas mulheres têm sido atraídas não pelo evento em si, mas pela presença do Senhor. Contávamos assim por volta de 1.500 mais ou menos pessoas e hoje a gente está em torno de 2.000 pessoas aqui dentro de Rolim de Moura, para esse congresso e estamos assim extasiados com o que Deus fez nas nossas vidas e através da igreja também, coinonia, que se aliançou para que esse momento acontecesse. O último Confeban foi em Ariquemes, em 2017, e lá houve uma votação para ser a escolhida cidade, né? E foi uma concorrência entre Porto Velho e Rolim de Moura, né? E Rolim de Moura foi a escolhida para sediar o Confeban 2019 e nós vemos nos preparando com o passar dos anos, né? Esses dois anos aí nos preparando para esse momento. Amada minha, é tempo de florescer foi o tema do congresso e representantes de todo o Estado também participaram. De dois em dois anos a esse ajuntamento, mas de todo um trabalho que já tem sido feito há muitos anos. E hoje nós podemos ver mulheres sendo despertadas com o coração, rendidos e apaixonados ao Senhor. O que nós vemos aqui hoje, diante da situação financeira difícil que o país atravessa, o que nós vemos aqui hoje é uma atitude de fé, amor e paixão pelo reino de Deus. Mulheres que não mediram esforços, famílias inteiras que não mediram esforços para estarem aqui hoje. Esse é o grande objetivo, declarar Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós temos então dança, muita música. A nossa preletora este ano, ela veio do Rio de Janeiro. Nós estamos assim maravilhadas com tudo que Deus está fazendo na cidade de Rolim de Moura. Então assim, é um encontro de despertamento espiritual, é um encontro onde nós celebramos tudo aquilo que Deus vem fazendo na vida das mulheres do Estado de Rondônia e Acre. E é assim maravilhoso poder estar neste lugar. Nada foi obstáculo para a vinda dos membros da igreja. Integrantes do Amazonas e Acre se uniram às rondonienses e fizeram estruturas tremerem com tanto louvor e glória. Nós viemos de Rio Branco, Acre, numa caravana com três igrejas, né? Saímos de lá um dia, dia 18, às 18 horas, né? Uma viagem intensa. E sempre participamos dos eventos de Conféban, Conjuban, com os nossos jovens. Sempre nós viemos à Rondônia para participar e os nacionais também nós participamos. Um evento como esse é muito importante, porque muitas são as pessoas que chegam na igreja. E a gente tem a oportunidade de estar trazendo, né? Todo esse conhecimento, esse movimento de mulheres, né? Que é maravilhoso para a igreja local. E a nível de CPN, é muito importante para nós no Acre, porque nós estamos reativando todo o trabalho, né? Da convenção no Estado. Então é fundamental que nós viemos e participemos, né? Para poder voltar e passar para os que estão lá. Está sendo maravilhoso estar aqui neste lugar, onde a glória de Deus está sendo ministrada sobre as nossas vidas. Nós enfrentamos algumas dificuldades, mas em todas elas nós fomos com o Senhor, né? E a glória de Deus está sendo glorificada pela nossa vida. Chegamos aqui. Barreira de índio, cobrando pedágio. As águas que passaram por cima da estrada. A ponte que caiu, né? Mas para a glória de Deus estamos aqui vivendo esse tempo precioso. Mas para a glória de Deus está sendo glorificada pela nossa vida. E a glória de Deus está sendo glorificada pela nossa vida.